Muito boa noite, na sua companhia o programa Em Debate. Hoje vamos falar do Serviço Militar em Cabo Verde, enquanto um dever constitucional. O Serviço Militar Obrigatório, as várias leituras à volta deste assunto. O Sistema Nacional da Proteção Civil, a participação das Forças Armadas nesse sistema. Portanto, vamos ver como é que as Forças Armadas assumem esta missão. Os nossos convidados são, do meu lado esquerdo está o professor Gamal Mascarenhas, professor de Educação Física, artesão, músico e compositor, ativista cultural e também subtenente e comandante de pelotão de infantaria na disponibilidade das Forças Armadas de Cabo Verde, que prestou o Serviço Militar de julho de 1994 a março de 1997. Boa noite, professor Gamal. Obrigada pela sua disponibilidade. E deste lado eu tenho o doutor José Rebelo, que é auditor de segurança interna, é investigador e formador em segurança e também ativista social. Muito boa noite e obrigada, doutor José Rebelo, mais uma vez, é a segunda vez que está aqui no nosso em debate. E tenho o Brigadeiro-Geral Antero Matos, já desempenhou vários cargos de direção e chefias nas Forças Armadas e no Ministério de Defesa Nacional, isso desde os anos 80. Já foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 2001 a 2009. Passou a situação de reserva em 2009 e de 2009 a 2014 desempenhou o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional do Governo. Já reformado, foi coordenador da Comissão para o Enfrentamento dos Efeitos da Erupção Volcânica na Ilha do Fogo, de 2014 a 2015. E também é mestre em História pela Academia Política e Militar de Moscovo e já teve várias condecorações. Muito boa noite, doutor Antero, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez a todos. Obrigada pela vossa presença. Nós aqui vamos falar, como eu já disse, do serviço militar. Após o incidente que aconteceu, portanto, no passado dia 2 de abril, com 31 militares, que resultaram em 8 óbitos e 20 transferidos, isso, como já sabemos, na sequência do incêndio que ocorreu no Parque da Serra Maragueta, em Figueira das Naus. Portanto, vieram à tona vários questionamentos. Uma das questões é a volta do serviço militar em Cabo Verde, se deve ser obrigatório. Muitos defendem a abolição do serviço militar obrigatório. Eu começaria com o Brigadero Jural, o doutor Antero Batos. A prestação do serviço militar, portanto, nós sabemos que abrange cerca de mil jovens cabo-verdeanos, está regulada pela lei do SMO e há regulamentos que foram aprovados, portanto, respectivamente, a 93 e 96. Normas que, segundo sabemos, estão vigentes há quase 30 anos e muitos dizem que carecem da revisão. Começaria com o Brigadero Jural, o Antero Batos, mas a pergunta é para os três. Antes, qual é a leitura que fazem deste dever constitucional que, no fundo, portanto, o serviço militar obrigatório realmente deve ser obrigatório, não deve ser obrigatório? Qual é a sua leitura? Muito boa noite. Este debate, neste momento, surge sobre o serviço militar obrigatório, relacionado com o acidente que teve lugar na Serra de Malagueta. É pena que surja, neste momento, tendo em conta um incidente, um acidente que aconteceu, porque o acidente em si tem muito pouco a ver, ou praticamente nada a ver, com o serviço militar obrigatório. É para já porque, apesar da maior parte dos acidentais serem de serviço militar obrigatório, mas o condutor sequer era de serviço militar obrigatório, era um profissional das Forças Armadas, mas, obviamente, cada um escolhe um momento que bem entender para levantar as questões. Qual é a reforma? É uma questão de fundo, a questão do serviço militar obrigatório é uma questão de fundo que se coloca há vários anos e eu sei que, neste momento, está em debate. O Ministério das Forças, no Ministério da Defesa Nacional e nas Forças Armadas, tendo em conta que já são muitos anos desse serviço e os constrangimentos, sobretudo isso, os constrangimentos que a aplicação dessa lei tem trazido, principalmente para as Forças Armadas. Obviamente, há quem diga também que traz constrangimentos para os militares que prestam esse serviço, mas os grandes constrangimentos que têm aparecido e que levaram a que o Ministério responsável por essa área comece de início ao debate são constrangimentos enormes, porque as Forças Armadas, muitas vezes, correm o risco de funcionar deficientemente por causa de uma deficiente aplicação dessa lei, por causa de mazelas existentes na aplicação dessa lei. Concretamente, quais são estas mazelas? Nós, principalmente, muitas vezes, é difícil aos organismos encarregos de gestão de pessoas de Forças Armadas conseguir reunir o número de mancebos necessários para uma incorporação. não raras vezes têm de recorrer a voluntários para preencher o número necessário, geralmente, a ronda por incorporação entre 450 e 500 militares. E, às vezes, mesmo com recurso a voluntários ficam muito aquém do número desejado, tendo em conta que o efetivo que vai para o Centro de Instrução para adquirir formação militar é o relevo dos outros que lá estão à espera para poderem passar a situação de estabilidade. E isso tem trazido constrangimentos. Muitas vezes, dados esses problemas, os soldados que já estão prestes a sair têm de esperar algum tempo, às vezes um até dois meses, devido à questão, às dificuldades que as Forças Armadas têm encontrado em reunir o número suficiente de efetivos para iniciar uma incorporação. Há razões? As razões são visíveis? Que razões é que impuram o sistema para este rumo, para este caminho de recorrer a voluntários? É porque os mancebos faltam à inspeção, faltam à incorporação e não há nada, não acontece nada e as coisas vão andando. Eu diria que nessa matéria não há uma consciência do cumprimento da lei por parte dos jovens. E a lei, a lei do solicitamento obrigatório, deixou praticamente ao critério dos jovens cumprir ou não a lei, porque as penalidades estão praticamente inexistentes. A penalidade que se pode sentir, eu diria, a penalidade que mais salta à vista é que os jovens não podem, quem não presta serviço militar, quem não presta serviço militar, não pode fazer uma carreira pública, não tem acesso ao emprego público, mas é a única penalidade. Obviamente que a lei prevê penalidades, tendo em conta que isso é equiparado a um crime, mas um crime muito leve e até agora nunca ninguém foi ao tribunal, as Forças Armadas, o Estado nunca levou ninguém ao tribunal por falta de comparência no serviço à incorporação. Aí coloca-se o problema dos benefícios, que nós podemos depois mais à frente falar disso. Há uma outra questão que se coloca é que, portanto, quem são os jovens, não há essa obrigatoriedade. Há, mas na lei, mas na prática parece que não funciona. Nós temos aqui o professor Gamal, que prestou o serviço militar, portanto de 94 a 97. Qual é a sua leitura em relação a este serviço militar obrigatório? Em que fala-se que nem todos os jovens, portanto, é obrigatório para todos, mas nem todos vão. E fala-se que os jovens que vão são jovens que não têm, se calhar, outra opção, ou não têm alternativa, ou não têm o projeto de vida. O que é que o professor Gamal poderá nos dizer sobre isso, que prestou o serviço militar? Boa noite aos colegas, à jornalista, e por estarmos aqui em função do acidente, um abraço de solidariedade e de consolo aos familiares e amigos das vítimas do acidente, dos militares, e aos colegas de caserna também, porque sabemos que se criam laços muito fortes nas casernas. O serviço militar obrigatório, como disse o Brigadeiro-General, é um dever constitucional dos cidadãos. Cabo Verde, nós não temos ainda... Se o serviço militar obrigatório, que gera menos custos em termos de salários, já está com problemas por causa da falta de recursos, imagine-se se adotássemos o sistema profissional total, exigiria muito mais recursos, não é? Então, de onde virão esses recursos? Então, é um dever constitucional. Acho que há que fazer um trabalho educacional de sensibilizar a população para o serviço militar e, pronto, tentar também melhorar a qualidade do serviço militar. Na verdade, como vimos, quer dizer, se vimos o número de mancebos que há por cada ano, ou seja, de cidadãos que completam os 18 anos de idade, em relação ao número que vai efetivamente, quer dizer, poucos vão à tropa, na verdade, podendo dizer assim. Muito poucos. E estamos a ver agora essa informação de não querer ir à tropa e, como não há medidas que se tomam, então temos esse problema do contingente. e acho que é um serviço útil, que podia ser melhorado se, a meu ver, esse tempo que se passa nos quartéis fosse melhor aproveitado. Ok? Nós não temos recursos. Sabemos que quem já passou pelo exército, principalmente em funções de administração, sabe que o grande drama das nossas forças armadas são os recursos. Mas, cabe a ver, também é um país que não tem recursos. Sabemos que eu sou do setor de educação. faltam recursos para o setor de educação, para o ensino básico, para o ensino secundário, para o ensino universitário. Então, há de faltar também, faltam na saúde, há de faltar também no aspecto militar. Mas, o serviço obrigatório, eu acho que deve fazer uma campanha de sensibilizar os jovens, que é necessário. E se se melhorar esse serviço, ele ser mais proveitoso para o futuro dos jovens, eu acho que seria mais atrativo e poderia ser... E tem, e não é... Às vezes, quando há problemas, focamos na parte mais negativa. Nós sabemos que as forças armadas, dentro do possível, têm formado condutores profissionais, têm oferecido à sociedade civil vários engenheiros, engenheiros navais, engenheiros mecânicos. Então, tem, através das forças armadas, muitos cidadãos têm tido bolsas de estudo para formações universitárias. Temos operadores de comunicação, que são formados na tropa, e o grande contingente de integrantes do Serviço de Proteção Civil da Cruz do Meio, às vezes são ex-militares. As empresas de segurança privada e contratam muitos... Desde que seja militar bem comportado, há benefícios, não é? Mas temos problemas que a governo fez com problemas. O Brigadier-Geral Anteira Matos disse aqui uma coisa em que é preciso os jovens terem o sentido deste dever constitucional. Mas também há o discurso de que, às vezes, são as famílias mesmo é que, muitas vezes, desincentivam os jovens a irem para prestarem o serviço militar. Muitas vezes os jovens de 19 e 18 anos ainda estão sem essa decisão forte de decidir. É uma realidade. No teu caso, o que é que aconteceu? Como é que foste prestar o serviço militar? No teu caso, o meu tempo... E, inclusive, dizem que, não sei se no tempo do Brigadier-Geral, mas dizem que vão e depois vão, são os jovens de famílias pobres, de famílias que têm fracos recursos econômicos. Na prática, isso é a realidade? A minha experiência, que eu tenho 50 anos agora, saí do exército em 97, e tenho colegas que foram para o exército e o exército encontra as pessoas de todas as camadas sociais. Não é verdade que só os filhos de pobres vão ao exército. Eu, no meu caso, fui como voluntário, na verdade, porque, à altura que eu quero para servir, em 91, eu estava a estudar em Portugal, então pedi o adiamento, que é uma coisa que se pode fazer, pedir um adiamento. Se há motivos que justifiquem, o cidadão não é obrigado, um cidadão que está a estudar na universidade não é retirado da universidade para ir ao serviço militar. Mas se o cidadão também não está a fazer nada e há necessidade de mancebos, isso está na lei. Então, eu acho que as famílias menos capacidades, às vezes, têm menos acesso à informação, não sabem que há esse expediente de pedir um adiamento, mas, para se pedir um adiamento, tem-se que comparecer à inspeção. Então, às vezes, os mancebos, o que é que acontece? Quando têm de pedir um visto ou se pede, em alguma entidade, a licença militar, é que vão meter aos quartéis para tentar fazer a inspeção e tentar obter essa licença militar. Então, não é tão verdade. Eu, no meu caso, como fui como voluntário, não sou um exemplo de pessoas que foram levadas à tropa. Eu decidi ir prestar o serviço militar por razões pessoais. Então, abracei a carreira militar temporária e, na verdade, à revelia de algumas pessoas, porque, na verdade, eu era filho do presidente e era uma pessoa que parodiava, digamos assim. Então, havia um certo receio de alguns oficiais que eu via saber, e superiores que eu criasse instabilidade no quartier, porque eu iria arvorar-me em filho do presidente e comportar mal e baseado nisso. Mas, na verdade, todos sabem que eu tive um comportamento exemplar no quartier. Fui um solidário premiado e acabei de ser convidado e acabei de ficar algum tempo. Fui instrutor militar, fui me formar em MAFRA. E, no meu caso, a experiência militar foi uma coisa muito positiva na minha vida. e eu tenho muitos colegas ex-militares que também consideram isso. Então, dependendo da forma como é encarada, o serviço militar pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa péssima. Então, há esse lado. E, pronto, hoje sabemos que os jovens são muito mais indisciplinados do que nós. Então, teremos mais problemas em aceitar a disciplina dos quartéis. Acho que isso é uma coisa que, às vezes, muitos jovens não se adaptam à disciplina dos quartéis. Claro que temos problemas, mas, no meu caso, o serviço militar foi uma coisa que me ajudou muito e a experiência que eu adquiri no serviço militar serve-me, ainda hoje, nas coisas que eu faço no meu ativismo cultural. Nós vamos ter a oportunidade ainda de falar mais sobre a experiência do professor Gamal. e o Dr. José Rebelo, que também prestou serviço militar. Que leitura é que faz da lei, portanto, e do serviço militar obrigatório? O que é que nos poderá dizer sobre este assunto? Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar os telespectadores lá em casa, saudar também o brigadeiro, o professor Gamal. E, a ti, um forte abraço e um obrigado por me ter convidado para estar cá. Eu creio também, na linha do que nos disse o brigadeiro, Anteiro Matos, que o serviço militar obrigatório ganha relevância de debate neste contexto apenas porque as Forças Armadas é um dos agentes da proteção civil. Eu creio que, do resto, deveria haver espaço concreto para se tecer um debate profundo sobre isso. E eu creio que o melhor espaço seria o âmbito das reformas das Forças Armadas. Eu, hoje, muitas vezes, abstenho de falar de reformas, mas falo da segurança transformacional que, lógico, também vai nos levar exatamente ao serviço militar numa outra perspectiva. Numa outra perspectiva por quê? Porque, hoje, o conceito de defesa e de segurança mudou. Se mudou esse conceito, nós temos que entender que a participação cidadã em todas as esferas de processo regular faz sentido. E a prestação de serviço militar obrigatório é um desses eixos da participação do cidadão. E os estudos críticos da segurança, hoje, desenvolvem muita matéria sobre isso. porque, antes, por exemplo, de 1994, a perspectiva tradicionalista e histórica de segurança concebia a possibilidade de, a médio e longo prazo, terminar com as medidas securitárias. Mas, depois de 1994, as perspectivas mudaram, ou seja, mostrou-se, através dos estudos críticos, que é importante que haja uma reconstrução da forma como se faz a segurança, em que o Estado não seja apenas um único ator, mas existem diferentes atores que acabam por trabalhar exatamente para evitar o conceito contestado da segurança. É pena que, quando ouço algumas preocupações sobre o serviço militar obrigatório, ele vem de pessoas que nunca participaram do serviço militar obrigatório. Eu fiz serviço militar obrigatório de 23 de abril de 1992 a 22 de setembro de 1994. Igual ao que disse o professor Gamã, eu recebi das Forças Armadas, não apenas técnicas de manejamento de armas ou então de trabalhos ordinários do dia a dia da defesa militar, mas recebi também a educação moral que as Forças Armadas acabam por transferir as pessoas, portanto, longe da perspectiva de que Forças Armadas apenas formam pessoas para lhe dar e disparar armas. Isso é uma ideia falsa. As Forças Armadas é uma escola de valores. Aliás, a nossa Constituição acaba por conceber a ideia das Forças Armadas como força moral da nação. E no dia em que se decidir ao contrário, nós estamos, pura e simplesmente, a afastar de uma perspectiva moderna e transformacional da forma como a segurança se faz e também da forma como defesa e segurança deve ser tratado. Por isso, há espaço sim para debater e para melhorar. Eu me lembro do meu primeiro artigo que publiquei no jornal foi exatamente sobre ideias de aproveitamento desse tempo de serviço militar para melhor capacitar profissionalmente aqueles que prestam serviço militar como um elemento de compensação do mérito das pessoas que efetivamente se disponibilizam para entrar nessa escola de aprendizagem. E as Forças Armadas, muito mais de que qualquer ideia contestatária ou do conceito contestado da segurança, deve hoje, ainda mais num país como o nosso, com debilidades econômicas e também com problemas, inclusive de várias ordens de implementação das medidas securitárias, apostar numa forma de reforçar a coesão dos jovens caboverdeanos na participação daquilo que é a ideia do Estado, daquilo que é a ideia da consciência da nação, mas também aquilo que é a ideia da forma como a segurança e a defesa devem ser feitas hoje. Mas como é que vem a evolução das Forças Armadas nos últimos tempos? Portanto, em termos de rigorosidade, fala-se que hoje há menos rigor, há mais laxismo e, se calhar, situações que acontecem lá dentro, alguns, alguma realidade menos digna que também tem disputado alguma fragilidade, portanto, do sistema. e muitos falam em disciplina, em falta de rigor. Nós não podemos ignorar, nós não podemos ignorar que dentro desse conceito contestado da segurança, haja também motivações para esse laxismo. Agora, uma coisa é certa, os princípios da eficiência da organização hoje é um compromisso do país e o país deve saber apostar e trabalhar porque quando há laxismo, quando não há uma atenção cuidada aos aspectos de desconstrução, reconstrução e transformação da segurança, quando não há o rigor relativo aos compromissos que o país tem a nível internacional com as organizações que trabalham para a garantia dos direitos à vida, à liberdade e à segurança, nós estaremos exatamente a incurir a resultados, nomeadamente, como acidentes e também outros descuidos que acabam por vitimar vida humana. E a vida humana nesse contexto ou no contexto transformacional, seja na perspectiva do objetivo de desenvolvimento sustentável, seja inclusive nas perspectivas do quadro Sendai, é um elemento fundamental. A vida humana, integridade física e liberdade das pessoas, requer que haja rigor, requer que haja uma preocupação atenta para a construção daquilo que é a eficiência das instituições. E nós precisamos, portanto, de um olhar um pouco mais atento do que está a passar à nossa volta e como nós podemos, portanto, contornar alguns desses laxismos que é bom não descurar que efetivamente existem. Obrigado. Tem acontecido fenómenos pouco dignos nas Forças Armadas, mas nós devemos tentar ver as questões de forma desapeixonada. São eventos que nós todos temos conhecimento, que aconteceram, mas que poderiam ter acontecido noutros sítios, noutras instituições em Cabo Verde, que acontecem em várias instituições no mundo e que nos preocupam. São coisas que nos preocupam, mas que não devem ser sobrevalorizadas de forma a se pôr em causa uma instituição de Forças Armadas, ou então um instituto de serviço militar obrigatório devido a esses fenómenos que acontecem e que se deve lutar para que não venham a acontecer. Mas se compararmos as Forças Armadas de Cabo Verde, os fenómenos negativos que se manifestam, ou que se manifestaram até agora, com todo o peso, todo o contributo que as Forças Armadas têm dado para a sociedade, o trabalho das Forças Armadas devemos constatar que realmente vai pesar muito mais todo o trabalho positivo que as Forças Armadas têm feito. A verdade é que a instituição militar deve cuidar dos seus efetivos, deve procurar incutir um espírito, servir, educar melhor os seus efetivos, cuidar para que o laxismo que se diz existir, enfim, não venha a reinar na instituição, mas eu creio que não se pode comparar dizer que as Forças Armadas são mais taxistas, são coisas que acontecem e que talvez anteriormente tenham acontecido coisas piores e que não tenham ouvido a público. Hoje há vários canais que trazem coisas para fora. O contexto é diferente. O contexto é diferente. As missões das Forças Armadas são várias e nós sabemos que a proteção civil é uma delas, não é? A missão que estavam os militares, por exemplo, na Serra Malagueta, estava dentro deste contexto da proteção civil. Portanto, era uma missão normal e sei que, segundo as informações que eu vi no site, a maioria ou quase a maioria eram cabos, outros eram recrutas. Tinha que acontecer os soldados. Soldados, sim. Sim, de facto, a proteção civil, ou seja, o serviço associado à proteção civil, o sistema de proteção civil, abarca as Forças Armadas. E uma das missões das Forças Armadas, uma das suas principais missões... Eu estou a perguntar porque as pessoas... Pois é, entendo, entendo. Há quem possa... Há quem possa achar que as Forças Armadas e os militares não tinham nada a fazer ali e que aquilo não era atribuição, não era atribuição deles. Dos militares. Exatamente, mas é o contrário. Uma das principais missões das Forças Armadas é apoiar o sistema nacional de proteção civil. Sim. E se nós conhecemos bem o nosso sistema nacional de proteção civil, sabemos que esse sistema nasceu praticamente dentro das Forças Armadas e tem funcionado principalmente graças ao apoio das Forças Armadas. Sem as Forças Armadas não tínhamos esse serviço nacional de proteção civil que temos. Podia ter caráter diferente, mas não teríamos esse serviço nacional de proteção civil. Até agora, o Serviço Nacional de Proteção Civil, todo o sistema apoia-se principalmente nas Forças Armadas. Porque a proteção civil é uma função essencial do Estado e as Forças Armadas têm como missão apoiar essa função. Daí a presença desses militares no combate ao incêndio, uma função da proteção civil, e o facto de estar nesse caminhão cabos e soldados é porque, obviamente, quem faz e executa é a classe de praças. Numa fábrica, você vai ver o diretor da fábrica operar uma máquina, uma fábrica de calçada operar uma máquina de fazer sapatos. Há os sargentes que enquadram as praças e há os oficiais que planificam e que dirigem. Ou seja, cada classe tem a sua função específica dentro da instituição. E esse trabalho é um trabalho que deveria, em princípio, ser executado para as praças que estavam ali devidamente enquadrados. Estavam devidamente enquadrados, sim, devidamente enquadrados, por sargentes, que é função deles, e o número justificava, de modo que não é por aí que se deve pagar para dizer que nas Forças Armadas só trabalham as praças. Não, todo mundo trabalha, cada um tem a sua função específica e esses militares que estavam ali estavam a cumprir a sua missão específica de acordo com as funções que ocupam dentro da hierarquia militar. Professor Gamal, quero acrescentar algo sobre isso. E, reforçando o que estava a dizer o Brigadeiro, a função de cada grau hierárquico, porque para ser um sargento tens de passar pelo recruta, ser soldado, ser um cabo, depois ser um sargento. Se tiveres habilitações literárias, podes saltar mais e ir para oficial. Então, é um processo. Para eu comandar, eu tenho de ter sido comandado primeiro. Então, é lógico que os praças vão executar. Se eles mantiverem-se no serviço militar, irão dar ordens amanhã quando progredirem na hierarquia. Mas, acrescentando à questão anterior do laxismo, vamos deparar-nos com o eterno problema de Cabo Verde. O andar de laxismo, a falta de recursos para se criar melhores condições profissionais para aqueles que estão na profissão, gerando desmotivação, melhores quadros abandonam. Ficam quadros que têm menos capacidade de ter outras saídas, digamos assim. E a falta de recursos faz com que hoje o período de instrução seja cada vez mais curto. Isso, acho que gera esse problema das incorporações uma atrás da outra. Você não tem pessoas que você disciplina, que você tem um corpo de militares, tem que estar a trocar sempre. E, por falta de verbos, por falta de recursos financeiros, as instruções custam caro, o processo de instrução. Então, são cada vez mais curtas. Então, não há tempo nem de incutir o garbo físico nos militares. Vemos isso hoje. Temos militares, às vezes, não tão garbosos como seria a desejar. Eu, como um chefe de pelotão, às vezes vejo militares a fazer, a deslocarem-se propostos de segurança. E não me agrada, às vezes, como vejo a postura de certos militares. Às vezes, estão com os passos trocados e alguns com escultadores. E coisas que, geralmente, havendo mais rigor. Mas, incutir esse garbo nos soldados exigiria instruções como antigamente se faziam, que hoje já não se pode porque não há recursos. Então, esse problema de falta de recursos... A razão é mesmo o recurso? Falta de recursos? Não. Quer dizer, a falta de recursos vai induzir a outros problemas que vão levar ao lacismo. Ok? Sempre há maneira de se melhorar, mas essa parte visual que mostra o lacismo, dizendo que não houve controle nas caseras para acontecerem certas coisas, é porque nós temos um sistema que periclita por falta de recursos para termos condições ideais. Porque as Forças Armadas podem funcionar melhor, mas não se faz em humilhante. Antes de passar... Eu gostaria só de acrescentar aqui uma coisa. As Forças Armadas, por anos, têm liderado o ranking da variação do Cabo Verdeano nas instituições do país. Nós não podemos deixar de ignorar isto. Nós não podemos ignorar isso até porque se tem esse nível de confiança é porque há trabalhos feitos e há participações na melhoria de vida dos cidadãos que são sentidas e que, por isso, leva com que aquele que avalia a instituição de Forças Armadas tenha essa perceção de confiança no ranking da avaliação das instituições Cabo Verdeano. Agora, do ponto de vista de agente, e por isso inicialmente eu disse que esse debate só ganha importância porque as Forças Armadas é agente da proteção civil. E acabou por dizer aqui o Brigadeiro, efetivamente, a proteção civil nasceu enquanto entidade ainda nova que é dentro do Sistema Nacional de Segurança, que está ainda em consolidação com um cunho muito forte daquilo que é a entidade de defesa nacional e forças militares, mas também daquilo que é a cooperação internacional com todo o seu engajamento no pensamento técnico e teórico da forma como a proteção civil deve sistematizar, mas também nos princípios que se deve disseminar na cultura de eficiência institucional da posição da política, da execução da política, da coordenação da política e da coordenação operacional. E nós não estaríamos nesse momento a falar das Forças Armadas se a coordenação operacional local da proteção civil tivesse atuado com uma força de liderança eficiente que levasse, portanto, a trabalhar mecanismos concretos desde a fase da avaliação dos riscos, porque os riscos merecem ser mapeados e trabalhados, mas também existe a fase ainda pousante de preparação para todas as operações. Nós não vamos tomar Serra Malagata como algo isolado, nós temos cinco áreas florestais que nos últimos anos arderam todas. Quer dizer o que é que, de ponto de vista de avaliação de risco, a probabilidade... Em 2022 aconteceu. A probabilidade é alta. Em 2018 aconteceu em Santo Antão, já terá acontecido em San Nicolau, já terá acontecido no Fogo, em Ruivás e Serra Malagata, se não me falha a memória, é a segunda vez. Isso quer dizer o que é? Quer dizer que, efetivamente, nós temos que entender que os acidentes acontecem. Aliás, o Murphy dizia que tudo o que pode acontecer pode acontecer na pior hora possível. Mas a forma e a filosofia de atuação e os princípios de eficiência que governa o Serviço de Proteção Civil leva com que todos preparem para o momento do pior. A questão que se coloca aqui, ou de ponto de vista da observação do cenário, inclusive da participação, se houve uma preparação exente para a atuação daqueles militares ou da equipa que participou no evento. E esses eventos, interessante de ver, teve prejuízo. Nós, muitas vezes, falamos apenas dos elementos das Forças Armadas, mas esquecemos, e pelo menos o debate que tem havido, está a esquecer-se que um técnico, exatamente do parque, perdeu a vida. Isso quer dizer, de ponto de vista de incidência sobre a vida humana, que alguém desvalorizou diante da falta de recursos. Vamos pensar assim por alto. Os outros colegas podem me ajudar num cálculo por alto. Eu imagino que três mil contos dava para realizar cerca de três simulacros em áreas de riscos, ou de alto risco, alta probabilidade de acontecimento de um incêndio, como o Ceará Maragata. A lei da segurança diz-nos que a segurança custa caro, mas não investir em segurança significa pagar muito mais caro. Eu há dias ouvi, da boca do ministro de Ambiente, que o governo disponibilizou 35 mil contos para recuperação de Ceará Maragata. É o custo que normalmente pagamos. Isso depois do incêndio. Isso depois do incêndio. É o custo que nós normalmente pagamos quando nós não preocupamos com as questões da prevenção. Atuar antes. Porque o fogo só acontece onde falha prevenção. Independentemente das questões do triângulo do fogo e das abordagens para a extinção do fogo, as abordagens técnico-operativas para a extinção do fogo, a primeira regra é que o fogo só acontece onde falha prevenção. Então é bom questionar nesse aspecto onde esteve a prevenção para afetar exatamente aqueles que operam no combate às emergências que merecem ser controladas e que, mesmo controladas, podem acontecer acidentes. Onde estava isso? Uma outra questão é o peso que isso tem sobre a vida humana. moraram pessoas, perderam vidas e Cabo Verde tem perdido muitas vidas e isso é uma questão que precisa ser trabalhada, colocada. Por quê? Porque há vidas, há situações evitáveis e a proteção civil existe exatamente para evitar determinadas situações. é por isso que na sua construção goza amplamente de participação de sujeitos plurais, assim como participa o sistema de defesa nacional e forças armadas, participa a segurança interna e forças policiais, participa as outras entidades policiais, a corporação de bombeiro, o sistema de bombeiro e proteção civil nacional e na sua hierarquia tanto de ponto de vista nacional como de ponto de vista local ou municipal. E então toda essa máquina precisa ser olhada desde o ponto de vista daqueles que lideram e nós vamos perguntar, tudo bem, do ponto de vista do papel da liderança, a escolha das coordenações, muitas vezes a nível da execução operativa, tem caído sobre os militares que têm feito os seus esforços. Vamos pensar, de ponto de vista de coordenação da política, quais são os requisitos que exigem para aqueles que estão a coordenar essas políticas a nível local, a nível nacional e como é que isso se enquadra na eficiência e a comunidade internacional espera disso? Eu diria, acrescentaria que realmente na senda do que está dizendo o Dr. Bombeiro. A prevenção é fundamental em matéria de proteção civil. É isso que eu ia perguntar. A prevenção, os simulacros... Exatamente. Os simulacros fazem parte da prevenção. É uma prática que está... As forças armadas... A proteção civil tem exercício e as forças armadas como agente da proteção civil participam em exercício, em simulacros, mas a prevenção não passa apenas por simulacros. A todo o sistema, eu pergunto, não sei qual é a situação, qual é a situação nesse momento, mas pergunto se todos os cuidados que se devem ter com as áreas florestais estão sendo tomadas. Pergunto se as áreas florestais são limpas regularmente. Pergunto se, enfim, são abertos os espaços necessários entre... nas áreas florestais. Pergunto se existem pessoas encarregues de zelar pelas áreas florestais. Os chamados guardas florestais. Eu não sei se existem, mas todos esses são aspectos que devem ser tidos em conta e fazem parte da prevenção. Porque depois a atuação já é depois do facto consumado. E quando depois do facto consumado, enfim, nem sempre o país está pronto, está preparado para fazer face a um ocidente dessa natureza. Numa zona, as áreas florestais de Cabo Verde são sobretudo áreas montanhosas. Como é possível combater incêndios florestais numa área montanhosa sem os meios aéreos? Não é possível. Isso quer dizer que Cabo Verde não está minimamente preparado para preservar as suas áreas florestais de incêndios. Nunca pensou nisso? As Forças Armadas não têm bens aéreos? As Forças Armadas não têm. Obviamente as Forças Armadas não podem ir lá buscar os meios aéreos. Mas não têm equipamento? Como é que está a organização dentro? Em matéria de planificação, tem-se falado, tem-se projetado a aquisição de meios aéreos, para falar nesses meios, mas só que não tem-se saído do papel. Eu sei que dentro das Forças Armadas, enfim, trabalham juntamente com a proteção civil, tem-se falado em aquisição de meios aéreos polivalentes que possam servir para uma série de tarefas, ou seja, multifuncionais, que possam servir tanto à defesa nacional, como à segurança interna, como à proteção civil, como à evacuação de eventos. Enfim, nós precisamos desses meios, mas ainda não temos esses meios. E a ausência desses meios, obviamente, joga um papel importante em todo o sistema de proteção civil. A proteção civil não é eficaz sem esses meios. Mas os militares são capacitados para estes trabalhos, para esta missão? Isto está dentro da preparação geral? Faz parte. Faz parte da preparação geral dos militares, o combate a incêndios. Mas só que há de entender que a preparação que se dá a um militar para combater o incêndio requer também os meios. Mas quais eram os meios que esses militares tinham à sua disposição? Não. Não só os militares, como todos os agentes que estavam aí... O Brigadeiro Interma sabe alguma informação da viatura que... Não, infelizmente, não sei as informações que eu tenho. Viatura era não. A questão desse acidente que houve, enfim, foi um incidente que aconteceu que poderia ser numa missão da proteção civil, poderia ser numa missão qualquer com essa viatura... Eu gostaria só de acrescentar, se calhar, atenuar um pouco aqui, porque muitas vezes nós falamos de meios e o meio é muito mais fácil de questionar. Não temos meios, não fazemos. E, efetivamente, um dos princípios da atuação militar é o princípio, exatamente, da suficiência. Ou seja, eu tenho que atuar a dimensão, exatamente, dos meios que eu tenho para salvar vidas, para não colocar em risco a vida dos soldados. É o princípio da insuficiência. Mas a proteção civil opera em princípios ainda mais alargados. Ou seja, para além do princípio da prevenção que nós já falamos, ou o princípio da coordenação das necessidades de comando, ou até dos princípios de informação, um dos princípios caros nessa operação, que eu acredito que poderá ter falhado, é o princípio da precaução. O princípio da precaução, nesse caso, está implicitamente sobre responsabilidade de quem coordena a operação, mas também é bom lembrar que os agentes que atuam sobre a coordenação operacional, sobre o comando operacional de um determinado evento, ele também tem a coordenação própria. Atua sem prejuízo da coordenação que lhe afeta. E se nós pegamos a lei, vamos a código de estrada, esquecemos os princípios internacionais de proteção na vida, esquecemos inclusive os valores constitucionais, vamos a código de estrada. Como, dentro do princípio de precaução, colocarmos 31 indivíduos mal condicionados dentro de uma viatura, que vai a uma operação e, nesse caso, a perspectiva de risco nunca é igual a zero. A perspectiva de risco nunca é igual a zero em segurança. A outra coisa, podemos, ainda dentro do princípio de precaução, questionar. São questões que, se calhar, um inquérito mais profundo chegará ao entendimento. Como é que se precaveu esta situação? Ou melhor, nesse caso, como não se precaveu? Por exemplo, temos um pelotão de 31 efetivos, vai no mesmo carro. Não é normal? Vai no mesmo carro. Normalmente, o princípio de precaução diz... É por isso que os carros militares têm, normalmente, bancos de 18 lugares, ou de 9 lugares cada. Por quê? Porque a maioria das vezes são transportados uma esquadra ou duas esquadras no mesmo carro, exatamente para fazer. Se houver um acidente, o que é que acontece? A outra parte vai exatamente cumprir a missão e não deixa a missão por cumprir, exatamente porque sabe que tem vidas a salvar. Mesmo, muitas vezes, com dor e isso voltando a dor, voltando a dor, só um militar consegue, com a educação que tem de formação, ver que os colegas deles estão a morrer, mas prossegue para salvar outras vidas ou para evitar outros piores. É uma questão proponderante também aqui, inclusive, na salvaguarda daquilo que são os valores e princípios internacionais que Cabo Verde, de certa forma, assumiu. Seja ligado ao quadro Sendai, seja ligado ao objetivo de desenvolvimento sustentável, o compromisso de Cabo Verde é salvar vidas, reduzir o impacto sobre vidas humanas por 100 mil habitantes até 2030 e também evitar perdas de bens das pessoas e assegurar, portanto, a retoma da vida das pessoas mesmo depois do evento desagradável que podem acontecer. Nós estamos a falar nesse momento de Serra Malagueta, da situação, e nós esquecemos, se calhar, de ver para o todo. O plano estratégico de redução de risco de catástrofe natural e acidentes prevê um conjunto de situações e o interessante é que no quadro das áreas florestais estão a partir de mapeados. Mas nós temos várias outras situações, sobretudo no concernente a riscos tecnológicos, que não estão sendo aqui no país trabalhados na proporção necessária para proteger, portanto, a vida humana. Vamos pensar esse estúdio com toda a dinâmica de eletricidade que vai e vem e perguntar quais são os mecanismos ou os treinos que existem aqui para combater o mesmo estudo de televisão. Mas vamos pensar em todas as escolas do país, qual é o nível de plano de gestão de emergência que existem para estas escolas. Vamos pensar nos acidentes que acontecem todos os dias e, quando pegamos para os números que hoje levam-nos à morte, mostra-nos claramente que estamos a aproximar de um risco que precisamos, definitivamente, atuar para garantir esta eficiência. Eu, quando digo que a morte do inocente, o sangue do inocente não deve ser dramático, se esse evento em si servir para um debate profundo que leva-nos a colocar dedo na ferida e assumir a nossa realidade, nós vamos entender exatamente, a partir das figuras que nós temos, entender que estamos a ultrapassar um limite daquilo que seria moderável e aceitável para, portanto, proteger vidas humanas. Os dados hoje não são coerentes, não são publicados, sobretudo das entidades que deviam publicar esses dados de forma consistente. Para encontrar esses dados sobre o número de mortes por acidentes ou desastres em Cabo Verde, nós temos que fazer um esforço e, muitas vezes, ir a diferentes elementos. Porquê? Porque há uma forma de cálculo para garantir que o país está a ser eficiente ou não. E eu fiz uma pequena projeção. Nós tivemos, a partir de 2015, em 2015 nós tivemos 37 mortos por homicídio negligente, nomeadamente de acidentes industriais, acidentes de trabalho no seu todo, mas também de acidente de viação e outro. E se nós sabemos que o compromisso Sendai é, a partir de 2015, reduzir consideravelmente esses números de mortos, nós vamos ver a evolução e encontramos 2022 com 65 homicídios. Isso o que é que vai nos dar? Vai nos dar, basicamente, aquilo que é a ideia de vítima, número de vítima padrão. Mas, vítima padrão, vamos encontrar também problemas imediatamente, porque calcula-se os mortos, mas as instituições, seja as instituições associadas à inspeção de acidentes de trabalho. Por exemplo, hoje tem dados sobre acidentes fatais, tem feridos, mas não tem se ferido ligeiro, ou se é feridos, portanto, se é feridos graves. E isso leva a algum problema na definição daquele que é o número de vítima padrão de Cabo Verde, que, nesse caso, calcula-se de baixo ou residual, se não existir morte num determinado país, passa de reduzida, portanto, se tiver 50, e vai para moderada se estiver entre 50 a 200, e depois vai, por exemplo, para um número crítico se tiver mais de 500. mortos. Ok? Se nós pegamos esse cálculo, por exemplo, a partir dos dados de acidente de viação, eu só encontrei o número de acidentes, ou de, para além de mortos, os mortos nós temos exatamente nos dados do Ministério Público. Então, quando se mora, entera-se, nós temos esses mortos. Mas os feridos ligeiros, quando aplicamos os feridos ligeiros, sem os feridos graves, nós estaremos sempre com problema. Ou feridos graves, sem feridos ligeiros, também estaremos com problema. E se nós pegarmos esse número, para encontrar um número, a partir, por exemplo, de número de 2015, que houve, portanto, um total de 871 feridos, não se discrimina. Mas se nós calculamos de forma proporcional a essa evolução, com o número de mortos, nós vamos, portanto, encontrar que Cabo Verde está, portanto, com um número de vítima padrão de 174. Isso é uma projeção que careceria de dados concretos, exatamente, para levarmos uma observação mais aturada. Mas o que é que isso nos permite? nos permite orientar para dizer que, se fosse de ponto de vista daquilo que são as medidas de um outro quadro, que é o quadro Hazard Rating Number, isso vai mostrar-nos exatamente onde é que estamos. nós estaríamos aqui, portanto, entre 100 e 500, que diria que nós estaríamos numa situação muito, muito alta. Numa gravidade alta. E o que é que se deve fazer nesse momento? As recomendações diz claramente que devem ser realizadas ações para reduzir risco, garantir a implementação de proteção ou de segurança. Quer dizer que, nesse momento, à luz desses ratings e formas de medir, nós não estamos a cuidar adequadamente da vida e nós precisamos olhar para o nosso sistema e correr rapidamente atrás, portanto, da eficiência. E daí, a governança de todo o sistema está sendo colocado, portanto, em alerta para poder trabalhar, seja os aspectos da coordenação da política, seja os aspectos da coordenação da execução da política, seja os aspectos da coordenação da execução operacional. Para além dessa reforma que o Dr. José Rebelo está a falar, isso dentro da proteção civil, pegando ainda nas medidas, porque eu acho que a reforma dentro das Forças Armadas já está na agenda, inclusive já houve discussão dentro do atual governo que há medidas que precisam ser revistas. O professor Gamalho e o Brigadeiro Mantero Matos pediam falar-nos um pouco de como é que, que medidas é que acham que estão previstas e que não são implementadas e que precisam ser reformadas dentro das Forças Armadas e que hoje, portanto, está a imperar alguma dinâmica normal das Forças Armadas. As Forças Armadas estão em uma instituição que começou uma reforma há já alguns anos atrás. As Forças Armadas que temos nesse momento são, de certa forma, às vezes abertas, às vezes dissimuladamente, contestadas. A própria existência de Forças Armadas é contestada. Sim, há pessoas que dizem que não precisamos de tropas, não precisamos de Forças Armadas. A população terá de sentir a autoridade social das Forças Armadas. Qualquer instituição que não demonstre a sua utilidade, obviamente, com o risco de ser contestada e de ter de dar o seu lugar. E o processo que decorre o governo do governo das Forças Armadas e da reforma é algo que visa adequar as Forças Armadas às necessidades do país. Nós somos um país que temos ou não podemos. Nós somos um país de paz, somos um país que tem determinadas ameaças e as Forças Armadas existem para fazer face às ameaças que pendem sobre o país. Principalmente, principalmente ameaças externas, mas também internas, porque nesse momento, hoje, é difícil saber onde acaba uma ameaça externa e onde acaba uma ameaça interna. E esse processo de reforma deveria, quanto a mim, levar a que as Forças Armadas fossem adequadas de tal forma que estivessem na linha de frente para fazer face às ameaças reais que tem por esse momento. Ora, nesse momento, qual é a principal ameaça que nós temos em Cabo Verde? É claro que é o problema de criminalidade transnacional ligada aos diversos tráficos, nomeadamente de droga. Outra ameaça fundamental, da ameaça principal, é a chamada criminalidade de massas. Depois, temos a questão do terrorismo. Ora, são ameaças em que, em regra, as Forças Armadas não estão na linha de frente para combater. Mas são ameaças cuja contribuição das Forças Armadas poderá ser determinante para o seu combate. E, precisamente, nós ainda temos umas Forças Armadas que não se adequaram completamente às ameaças que nós temos. Essas ameaças foram identificadas há cerca de dez anos ou mais, mais de dez anos foram identificadas. E, na base da identificação dessas ameaças, a reforma das Forças Armadas deveria ser consequente com essas ameaças. Só que essas reformas têm sido muito tímidas. As Forças Armadas tinham exército, força aérea e marinha. Viu-se que essa composição clássica das Forças Armadas não serve a Cabo Verde. Foi-se caminhando, reformaram-se as Forças Armadas até hoje, e as Forças Armadas passaram a ser constituídas por dois ramos fundamentais, a Guarda Nacional e a Guarda Costeira. Ora, aproximaram-se mais aos objetivos que servem melhor, exatamente, os interesses do país. A Guarda Nacional, em princípio, deverá ter missões, essencialmente, na área da segurança interna. Não estou dizendo da segurança pública. Uma coisa é a segurança interna muito mais vasta, outra coisa é a segurança pública. A segurança pública é algo que deve ser deixada para a Polícia. Mas, no âmbito da segurança interna, existem variadíssimas tarefas que, nesse momento, são executadas pela Polícia, mas que poderiam ser executadas para as Forças Armadas com maior eficácia e poupando a Polícia para outras tarefas para as quais estão vocacionadas muito mais que as Forças Armadas. O outro ramo é a Guarda Costeira. Nesse ramo existe um consenso geral, todos estão de acordo que a Guarda Costeira faz o trabalho de vigilância, tem patrulhamento das águas do território marítimo nacional e, nessa matéria, temos consenso tanto a nível da população como a nível das forças políticas. A resta é adequar as Forças Terrestres às ameaças que nós temos e para que correspondam às reales necessidades de Cabo Verde. Por isso é que aparecem questionamentos, porque ao se questionar o serviço militar obrigatório, quanto a mim, o que está-se a questionar são as próprias Forças Armadas, não é o serviço militar obrigatório. São as Forças Armadas que estão-se a questionar, porque as pessoas não sentem essa utilidade social. E as Forças Armadas ou são adequadas à realidade que nós temos, ou adequamos as Forças Armadas de acordo com as nossas necessidades, ou então as Forças Armadas correm o risco de ser irrelevantes, socialmente irrelevantes. Sendo socialmente irrelevantes, está-se a cavar a sua própria sepultura. De modo que a reforma das Forças Armadas é urgente, porque as Forças Armadas são uma instituição necessária ao país, independentemente do nome que possa ter, mas as Forças Militares em qualquer país são de grande utilidade para os tempos, tanto para os tempos normais como para momentos de crise. Então, justificam-se as Forças Armadas. Certamente, nesse momento, uma boa parte da população não se reconhece nas Forças Armadas que nós temos. Porque acha, por isso é que o professor Gamalho referiu-se aí, que o tempo que o militar, o serviço militar obrigatório, um soldado passa nas Forças Armadas deverá ser melhor aproveitado. Foi implementado o programa Soldado Cidadão, não sei, que foi em 2007, precisamente. Exatamente, o que eu ia dizer tem a ver com isso, porque o militar em serviço das Forças Armadas não está ali para ir aprender uma profissão para a vida civil. Não. Não, não, não. A função das Forças Armadas não é essa. Essa poderá ser uma função, enfim, lateral das Forças Armadas, aproveitar a instituição para ir dando, na medida das possibilidades, uma profissão aos que a passam. Mas, por mais que queira, não poderá fazer isso relativamente a todos, nem sequer a maioria. Eu estou convencido que, talvez, 10% de setantes dos militares que passam para as Forças Armadas tenham passado pelo programa Soldado Cidadão. Porque é materialmente impossível as Forças Armadas fazer isso, porque senão as Forças Armadas teriam de deixar de cumprir as suas missões para passarem a ser uma instituição de formação. Portanto, esse programa previa a formação para o soldado, não é? Não, esse programa é um programa bem-vindo, um programa interessante, porque ajuda aqueles que passam para as Forças Armadas e que têm necessidade a ter uma profissão. Alguma profissão. Quando saem já têm uma alternativa. Mas não é função primordial das Forças Armadas, de modo que não poderemos ocupar as Forças Armadas com formação das pessoas que lá passam. As pessoas que passam por as Forças Armadas devem ter uma função específica que lhes ocupa o dia-a-dia, função essa reconhecida pela sociedade. Isso é que é importante fazer, para que as Forças Armadas cumpram no dia-a-dia, cumpram no cotidiano, missões de interesse para a sociedade e com reconhecimento social. Professor? Acrescentando, sabemos que na prática, nos quartéis, tudo funciona até as três. A partir das três, o soldado praticamente não faz nada. Os que gostam de praticar exercícios físicos, lembrem os exercícios. Os que gostam de correr, correm. E há uns que desenfiam-se, ok? Então, acho que isso, claro, não podemos pretender, como disse o Brigadeiro, que as Forças Armadas se torne uma instituição de formação profissional. Mas, fazendo o meio termo, não precisa ser uma instituição vocacionada para a formação profissional, mas como temos esse tempo que se passa. E os soldados estão lá, têm alimentação. Sabemos que não são as condições melhores, mas passamos, não passamos fome nos quartéis, não é? E os soldados que se embrenham atividades, todos saem mais, são cidadãos, digamos, e, como dizemos, mais bem preparados fisicamente, etc. Isso é notório e visível. Mas esse horário das três, a hora do jantar, é um horário que não se faz nada nos quartéis, que podia ser melhor aproveitado nessas formações. Já há algumas formações que se dão nos quartéis, porque saem de lá mecânicos, mesmo que não sejam engenheiros que forem estudar formas... Formação tecnoprofissional, não é? Isso ocorre, porque os profissionais, os condutores são bem referenciados, os condutores que são formados na escola militar, os raidistas, como tinha dito anteriormente. Então, poderá-se... Eu, quanto a mim, acho que se poderia alargar esse leque de formações nesses horários mortos que temos dentro dos quartéis. até para eles terem uma ocupação, não é? E estarem preparados, digamos, porque se há jovens que não têm formação nenhuma, que não tiveram sucesso escolar, então foram para a instituição militar, é uma altura que eles passam lá sensivelmente um ano, um ano e meio, poderia ser, sim, melhor aproveitado para formações, mesmo formações que não têm diretamente com o militar. Aliás, o estudo sobre este programa, acho que diz que os... já no mercado, à procura do emprego, tanto concorrendo com um civil que não prestou o serviço militar, este jovem já até tem vantagem. Na entrada para o serviço da Polícia Nacional, aqueles que os ex-militares têm, digamos, são... porque já têm uma preparação em armamento, já têm uma preparação em defesa pessoal, já têm uma preparação em intervenção, então já têm uma preparação prévia que os possibilita de aproveitar muito melhor a formação nas escolas de polícia para serem melhores agentes de segurança civil. A própria postura que têm leva-os a ter uma vantagem sobre os que não prestaram o serviço militar. Já sabe que alguém que se conseguiu passar todo o tempo e não foi expulso do exército é alguém que, por ter passado esse tempo e não ter tido problemas, não ter ficha suja, digamos, no exército, é uma pessoa que aprendeu a ter o mínimo de disciplina. E isso, em diversos tipos de profissão, maiormente, como eu tinha dito anteriormente, na segurança privada, nós vemos que são preferidos os ex-militares, porque a formação militar permite-nos ter boas seguranças, naturalmente. Mas insisto que poderia ser melhor aproveitar esse tempo nos quartéis. Eu, quando insisto na questão de Forças Armadas como escola de valores, eu, muitas vezes, penso no seguinte. Eu fui militar durante dois anos e seis meses e fui, portanto, efetivo das unidades especiais de polícia. Trabalhei como operacional durante onze anos. Doze anos e trabalhei como assessor de imprensa e, depois, o Centro de Análise de Informação Policial, um ano e meio. Mas vejamos que as Forças Armadas e as Forças Policiais são duas escolas da vida que ainda ensinam-nos dois valores importantes. O princípio de corpo e o princípio da missão. Mostra-nos o espírito de corpo e o espírito de missão numa perspectiva que carregamos toda a vida. Quando estamos na liderança, quando estamos a lidar com o outro, quando estamos a participar na nossa comunidade, tudo vem um conjunto de essência que só é ensinado nesse Cabo Verde nosso nessas escolas. E nós precisamos disso. Antes de passar, ou antes de terminar, eu gostaria só de se calhar, de falar um pouco da reforma. Eu creio que a reforma da segurança, nós precisamos rapidamente repensar as reformas. Eu, algumas vezes, a brincar, costumo dizer que nós, pensando na aposentação, muitas vezes utilizamos, isso um pouco a brincar, esse termo também como reforma. Quando deveríamos pensar na transformação, e eu, muitas vezes hoje, utilizo o termo segurança transformacional, defesa transformacional, que está muito longe desse contexto histórico ou tradicional, em que cada sistema olha para o seu umbigo e trabalha individualmente. É lógico que quando ainda olhamos para o nosso plano estratégico de defesa e segurança, nada impede que tenhamos um plano estratégico de defesa e outro plano estratégico da segurança. Agora, também nada impede que todas as instituições, dentro daquilo que é sistemática ou dos pilares essenciais da sistemática da segurança do Estado. A defesa nacional e forças militares, segurança interna e forças policiais, sistema de proteção civil e segurança comunitária, serviços de informação e segurança do Estado, sem esquecer as contribuições do setor da segurança privada e também da segurança municipal. todos constituem pilares autónomos, mas há espaço de participação comum e o que nós devemos repensar nessa reforma é como essa articulação funciona para, sobretudo, compensar o déficit de recursos que nós temos, mas que deve ser trabalhado numa dimensão de subsidiariedade que deve existir, mas também num pensamento estratégico de abordagem longe daquilo que é a disputa do protagonismo ou então algumas manias que, por vezes, nós temos de ocasião. Quando falo de ocasião, eu falo de ocasião sobretudo a nível da coordenação política. Contesta-se, por vezes, muito a participação das forças militares na segurança pública. Eu, efetivamente, digo que os meios e os treinos da defesa e das forças armadas não são iguais aos meios e os objetivos das forças policiais, mas há espaço e mecanismos próprios para a articulação e é essa articulação que deve ser trabalhada muito longe daquilo que são as disputas de protagonismo e também a ineficiência ou a falta de recurso que muitas vezes graça. Temos cinco minutos só para fechar. Eu dou a palavra ao professor Gamal e ao Brigadeiro Intermatos. Portanto, falando um pouco da revisão que deve acontecer no funcionamento das forças armadas, que nós já vimos aqui enquanto escola para a cidadania e para a vida, e isto para que as missões sejam adaptadas aos novos tempos. O professor Gamal, por exemplo, dentro da escola, acha que nas escolas podiam ser canais dos alunos, dos jovens, ouvirem mais sobre as funções, as missões, a utilidade das forças armadas? Eu já tinha referido no início, quando se questionou o serviço militar e essa remitência dos jovens em participar, em se alistarem, em emprestarem, cumprir-se o dever cívico, que deveria haver mais informação a nível escolar, claro, como informamos de profissões, como incentivamos ao empreendedorismo. Mas isso não acontece normalmente nas escolas? Não, não. A escola conhece os militares quando há alguma coisa que há necessidade de um apoio que os militares dão, pede-se aos militares para vir com as tendas, os militares sempre acordem. Então, às vezes, focamos, como disse o doutor Ribeiro, nos problemas ocasionais e não vemos a floresta. Não vemos a árvore e os militares sempre apoiam a sociedade civil. Isso é uma coisa que temos que reconhecer. Então, esse apoio é evidente. Não há um incentivo, não há uma informação cabal sobre o que é o sistema militar, o que é o serviço militar obrigatório. Os jovens não têm mínima noção. Há, se apura na tropa, há coisas do género, que se passam serviços, qualquer coisa não é por aí. É este o discurso que passa. Sim, é o discurso que passa, mas, na verdade, eu conheço a maioria das pessoas que passaram não têm essa visão. Porque quem diz que sofreu abuso, pessoa que teve que ser, digamos, tomar umas pauladas da pele, porque se portou muito mal. Porque, na verdade, não exerce uma coisa muito simples. Quando entras, dizem-se as regras. São todas claras. Pode-se fazer isto, isto, isto e não se pode fazer isto, isto, isto. Então, a pessoa tem que ter a disciplina necessária, porque já não há lugar para invenções. Então, você tem que saber. Para não ter problemas, tem que se comportar de determinada maneira. Então, se o indivíduo vai lá, acostumado à indisciplina que tem, sei lá, não respeita meus pais, ninguém não respeita, ninguém não respeita professores na escola, claro, ele vai tentar reproduzir esse comportamento na estrutura militar. E aí vai ter problemas, porque a estrutura militar é independente da parte civil. Às vezes querem ter os mesmos direitos civis dentro do quartel. O quartel, na realidade, é outra. Tens que saber que estás no quartel. É o serviço militar. Então, o jovem que quer impor a sua vontade vai ter problemas. E eu digo-lhe, às vezes, o serviço militar... Eu fui instrutor. Às vezes, quando o mancebo se mostra de indisciplinar a tal ponto que se percebe que terá que tomar medidas muito drásticas, ele é expulso do exército. Às vezes, na primeira ou segunda semana... Não passam da primeira semana. Quando eu tive colegas que já tinham tentado ir à tropa de colegas de incorporação por três vezes e acabou sendo expulso e porque... Pessoa super indisciplinada que a instituição disse, não, essa pessoa, não temos a garantia que quando ele tiver uma arma na mão... Porque, repare, é uma coisa muito delicada porque os jovens... Uma grande responsabilidade. Exatamente, porque os jovens são preparados e depois estão sentinelas. Têm armas carregadas, armas letais. Então, quer dizer, quando há um problema que não se consegue identificar um problema psicológico, pode ser o que aconteceu muito tchato. Então, quer dizer, é uma pessoa que está com armas, se ela tiver problemas mentais e tiver problemas que não forem detectados a tempo psicológicos, pode usar essa arma dessa forma como foi utilizada. Então, quer dizer, o serviço militar há que ser cumprido como deve, como é. Eu fui militar, mas só que vemos que há esse problema muito grave da indisciplina dos nossos jovens hoje, que é um problema que vem de dentro das casas. Então, não podemos culpar o exército por tudo. Porque o exército também não vai educar as pessoas que vão lá, que entram. Porque o que sai do exército é aquilo que entrou. Passa por um processo, mas é aquilo que entrou. Então, não podemos esperar se a pessoa entrou totalmente disciplinada. Há pessoas incorrigíveis, porque temos que dizer isso. Às vezes o exército vê que ali é um potencial problema, enfim, ok, isso aqui não pode. Então, eu acho que, insisto, que há cursos que não são muito caros, que não exigem muitos recursos, cursos de língua, etc. E os militares são especialistas, conhecem os trackings nacionais mais do que ninguém. Então, podem ser futuros guias turísticos, mas terão que conhecer línguas. Então, cursos de língua são muito baratos, não exigem muitos materiais, muitos recursos podem ser fornecidos aos instruendos. e tipos de formação que não exijam muitos recursos, porque sabemos que vamos sempre, em Cabo Verde, cair na falta de recursos. Estamos a pisar agora. Projetos são muito bonitos sempre, como disse o Brigadero. Precisamos de equipamentos, helicópteros. Mas helicópteros, compram-se. Brigadero Antero Matos, só para fechar rapidamente. Que soluções podem ser implementadas para que as Forças Armadas sejam mais adequadas, funcionáveis e sustentáveis para a realidade atual? Eu diria que nós precisamos, utilizado o termo aí do Dr. Roberto, é continuar a transformação das Forças Armadas. Falando de reforma, transformação, no sentido de transformação, por as Forças Armadas para poderem ser mais adequadas à nossa realidade, ao Cabo Verde que temos. Nós temos de trabalhar de uma forma integrada. Eu sei que está em preparação a revisão do Conselho Estratégico de Defesa e Segurança Nacional, que define as diretrizes gerais da forma como as instituições de defesa nacional e de segurança devem agir, devem adaptar-se nos próximos anos. Há que rever. Exatamente, está. O outro é antigo, já tem 13 anos e, obviamente, o mundo mudou, o Cabo Verde mudou e há que adequar esse conceito. E, na base desse conceito, então, vir trabalhar a sério a transformação das Forças Armadas, das instituições militares, uma integração das próprias instituições de segurança de forma a que possam corresponder, precisamente, aos anseios dos cidadãos. Isso é que é importante. Às necessidades do país e aos anseios dos cidadãos. É fundamental que isso se passe. E, falando um pouco sobre o serviço militar obrigatório, eu creio que é oportuno o debate sobre o serviço militar obrigatório. Não obstante ter aparecido, nesse momento, a vida tona, por causa do acidente que houve. Um debate alargado em outras formas. Um debate sobre o serviço militar obrigatório, porque, para ver se é esse modelo que mais se adequa a Cabo Verde, há prós e contras relativamente ao modelo do serviço militar obrigatório e há prós e contras relativamente ao modelo de profissão completa. Mas nós temos um modelo que é um misto. Mas o serviço militar obrigatório tem muitas responsabilidades, mas é impossível a aplicação plena do serviço militar obrigatório, enquanto não for, de facto, um serviço universal, que abarque toda a gente. Nós falamos de serviço militar obrigatório, mas as Forças Armadas não conseguem absorver a totalidade dos jovens em idade de serviço militar. São cerca de 5 a 7 mil. E os outros? Só precisa de mil. E os outros? É obrigatório para alguns... A Constituição fala no serviço cívico, mas nunca se implementou o serviço cívico. É impossível uma implementação correta e plena do serviço militar obrigatório sem aplicação, sem implementação de um serviço cívico nacional. Então, terminamos aqui o nosso programa. Eu agradeço imenso a vossa participação e a vossa disponibilidade para estarem aqui esta noite connosco. E foi assim mais um debate. Ficaram aqui várias recomendações, sugestões e subsídios à volta do serviço militar em Cabo Verde. E da minha parte e de toda a equipa, a continuação de uma muito boa noite. E aí E aí E aí E aí